E o Ministério da Justiça identificou que cerca de R$ 21 bilhões podem ter sido desviados em sete anos, segundo o balanço feito com casos investigados pela Rede Nacional de Laboratórios contra a Lavagem de Dinheiro, Rede Lab. Os números correspondem ao período de 2007 a julho deste ano. Nesse período, foram analisados 2.196 casos que apuravam lavagem de dinheiro e corrupção, além de crimes contra a administração pública. E um homem que atentou contra a vida da esposa foi preso pela polícia militar aqui em Araucária. Edivaldo Aparecido Marim, de 47 anos, foi preso pela polícia militar enquanto andava na Avenida Arquelau. Algumas horas antes, ele atirou contra a esposa após uma discussão. Não acertou e saiu pelas ruas da cidade com a arma na cintura, até ser encontrado pelos policiais. Edivaldo foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça. E nesta segunda-feira aconteceu o sorteio da Copa do Brasil na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. A edição deste ano, inclusive, terá novidades como os troféus de melhor jogador do torneio, artilheiro e melhor goleiro. Outra grande novidade é que poderemos ter Atletiba já nas quartas de final, já que os times estão nas mesmas chaves. Caso Atlético e Curitiba vençam seus compromissos no torneio nacional, o duelo de quartas de final será o maior clássico paranaense. A seguir, mercado municipal de Araucária deve reabrir até o final deste ano. A seguir, mercado municipal de Araucária deve reabrir até o final deste ano.